O que você acha da proteína texturizada da soja para ajudar a bater os macros? É legal falar porque o pessoal acha que soja é uma proteína ruim, igual um cara lá da academia falava, isso é comida de porco, não pode comer isso aí não. Cara, grosseiro. Coitado do porco. Não vou falar nada a ver. Coitado não fez nada, cara. A proteína de soja tem um valor biológico de 78, certo? E o frango tem um valor biológico de 80. Então você vê que em termos de qualidade de proteína, é muito parecido as proteínas animais da soja. Então soja é excelente. Eu tenho aluno vegano, 100%, ganha músculo, normal. É uma dieta um pouco mais enjoativa porque você restringe um grupo de alimentos. Então você tem que martelar mais em soja, misturar milho com ervilha, arroz com feijão, etc. Às vezes suplementar. Mas é totalmente possível crescer sem nada animal. Sem nada, 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 nada. Então proteína texturizada de soja é bom sim. Aí sempre tem um pra falar, mas eu não tenho na minha dieta. Eu não sou da gangue da soja, eu não sou vendedor de soja, não tem nada a ver. Estou dizendo que é uma opção viável. Por exemplo, uma vez uma aluna não tinha muita grana. Ela falou assim, e eu deixo o mérito para ela, que eu poderia falar como se fosse eu. Ela falou, eu posso misturar a carne moída vermelha com a carne moída de soja? Porque para mim não muda o gosto, dilui e fica muito mais barato. Porque soja é muito mais barato que carne vermelha. Você fala, pô, uma estratégia legal. E ela fazia isso. Então soja pode, não que precisa, pode fazer parte da dieta. Aí o pessoal às vezes fala dos fitoestrogênicos, que são hormônios femininos de planta, vamos dizer assim. Só que eles não têm afinidade com os nossos receptores. Então ele até quimicamente, ele parece o hormônio. Mas dentro do nosso corpo não tem ligação. Então você não vai ter ginecomastia, não vai ter diminuição de testosterona, nada disso. Tem uma pesquisa muito legal que fizeram com ginastas. Deram um monte de soja para elas e depois mediram tudo certinho, os hormônios. Sabe, maravilha. Então não tem nada a ver. É a desculpa do broxa. Eu comi soja, fiquei meio broxa. É normal. Alguém tem que levar a culpa. É. E às vezes não é que a pessoa está sendo mau caráter. Às vezes a pessoa não tem conhecimento mesmo. Às vezes foi uma coincidência. Isso pode acontecer. A pessoa por acaso começou a comer soja e aconteceu alguma coisa na vida dela. E aquilo mudou o psicológico dela. Ela está com às vezes um problema de libido e associa porque é leigo. Não tem problema ser leigo. O grande problema é quando você entende errado e replica isso para uma massa. Quando você é autoridade. Então isso você não pode fazer.